Música Tribunal aplica pena multa barriguido a derretudo da costa quando a causa da eletricidade ilegal. Música A multa nebe Tribunal aplica argüido se selo multa o montante osam dólar americano atos nem. Pedro Aparicio afirma, e a decisão nem, juiz processo Mosh decide a alteração jurídica que se crime furto agravado previsto e artigo atos rua limanulúres sem rua, bar furto simples artigo atos rua limanulúres sem ida, tamba antes ne, nie cliente selou na multa bar eletricidade timor-leste empresa pública. Tamba tu ir leine, ia quinze dias para a parte de defesa ou procurador ralo recurso. Se prazo, quinze dias autónomo que foi embele selo. Treinta dólares por dia, a nebe a multa que seiscentos dólares. Maibé dané, a mi se estuda fale, depois ma camisei, a mi se ibe ne. Depois de quinze dias, la juiz fo fulan rua, fulan rua para tenka selo te. Maibé advogado privado, né, se ralo recurso ba tribunal recurso, o diteto decisão tribunal primeira instância, ho prazo loronçanulúres sem liman. Antes, né, julgamento nebe halalona i haloronhat fulan abril, tinang, né, procurador titular Rosério Viegas declara catac, argüido raci coopera ho ministério público no tribunal, ho dicelo multa o sandólar americano rihunrua ba edteli e pe. Dilma Suzete, Jemen.